Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um site pra você ganhar milhares de criptomoedas em apenas 45 segundos. Você terá ótimos resultados utilizando apenas essa plataforma, tá? Então vem comigo, conteúdo sensacional que eu preparei com exclusividade pra você. Aqui o link será disponibilizado pra você aí no primeiro comentário e também na descrição pra que você possa ter o acesso único e exclusivo e aí conseguir trabalhar com essa plataforma e ganhar milhares de criptomoedas, beleza? Feito isso, vai aparecer aqui pra você o painel, você vai clicar em ver anúncios. Essa aqui é a primeira oportunidade, né, de fato, pra que você possa utilizar esse site a seu favor e ganhar aí criptomoedas em alguns segundos, tá? Simplesmente isso, em alguns segundos você já consegue de fato. Nessa opção aqui, anúncios de surf, você vai ganhar 6,6 satoshis, né pessoal, por apenas 45 segundos, ó. Você vai visualizando aqui, pessoal, esses sites parceiros, ó, e vai ganhando de fato, né, em alguns segundos, ó. Por exemplo, esse paga 3 satoshis em 20 segundos, 2,8 satoshis em 30 segundos, tá? E assim você vai ter ótimas oportunidades aqui, ó. São várias e várias pra você tá realizando e faturando aí satoshis, tá? São criptomoedas que você ganha de forma simples e fácil, beleza? Fez essa opção, você vem na segunda aqui, ó, anúncios de janela. Você clica aqui, pessoal, e aqui também por alguns segundos você vai ganhando mais satoshis, ó. Esse site, por exemplo, pessoal, se você pesquisar por ele aí, você vai ver que tem várias e várias provas de pagamento, tá? É um site que paga de verdade e paga, pessoal, no automático. Você solicita e ele te paga aí em poucos minutos, beleza? Mais uma opção, anúncios de artigos, ó. Você clica e aqui você vai visitar alguns sites também pra que você possa, pessoal, ganhar satoshis, ó. Esse aqui, apenas 15 segundos, ó, você consegue mais satoshis de bitcoin, tá? Você vai ganhando aí, de fato, bitcoin por apenas alguns segundos do seu tempo, beleza? Feito isso, anúncios em vídeo, ó, mais essa oportunidade pra você ganhar por 30 segundos, tá? Então é um site realmente diferenciado, que tem provas de pagamento e está pagando no automático. Você acessando o primeiro link da descrição vai ter acesso a essa oportunidade, né, pra que você possa trabalhar e ganhar aí muitas criptomoedas. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos descer aqui um pouquinho, pessoal. E aqui, ó, em perfil, essa parte é super importante você levar em consideração. Por quê? Porque aqui é onde você vai acrescentar a sua carteira para a realização do saque, tá? Então você vai clicar aqui no meio, ó, e veja essa opção sensacional, pessoal. Você pode fazer retirada em vários métodos diferentes. Dentre eles está aqui, ó, a Payer, né, que é essa plataforma aqui, ó. Você pode solicitar o saque, recebe dentro de alguns segundos. E você também pode retirar em bitcoin, pessoal. Tá aqui, ó. Basta você colocar o endereço seu de bitcoin, Dogecoin, Falset Pay também paga, por Ethereum, Litecoin, Tron, né, pessoal? O Tether, ó, TRC20, tá? Bitcoin Cash, Trash, Binance, ó, BEP20, dentre outras que estão disponíveis aqui pra você, pessoal. Então, aqui é o leque de opções de retiradas, né? Todas elas funcionando perfeitamente. E logo, em breve, vou trazer provas de pagamento desse site, tá? Então, é importante que você acesse aí o link da descrição e acesse agora mesmo, porque está pagando de verdade, beleza? Feito isso, pessoal, vamos agora aprender a fazer o cadastro, tá? Pra que você possa conseguir aqui ativar a sua conta, né? E com isso, ganhar aqui visualizando anúncios, tá? Por apenas 30 segundos, beleza? Vou entrar aqui numa aba anônima, pessoal. Feito isso, eu vou colar aqui o site pra gente fazer os passos corretos, né, da etapa do cadastro. Muita gente tem dúvida nessa parte, por isso eu gosto de fazer o passo a passo simples e completo, tá? Então, acessando o link da descrição, vem pra essa página, tá, pessoal? Feito isso, você vai clicar aqui em registre, ó. E aqui, muito simples, vai criar o username, vai digitar o endereço de e-mail, vai criar o seu password, tá? Que é a sua senha de acesso ao site, beleza? Vai repetir aqui essa nova senha, você vai marcar essa opção, pessoal. E aqui você clica em recapture, né? Marca aqui e pode se registrar, tá? Feito isso, existe mais uma opção aqui, ó, fundamental pra que você possa conseguir com sucesso. Então, você vai fazer isso, pessoal, e vai vir no seu e-mail. Feito isso, vai ser enviado pra você um código de ativação, ó. Você precisa copiar esse código e colar, né, pra que assim você possa confirmar a sua conta, tá? Feito isso, você vai ter a probabilidade, ó, de vir aqui, ó, e utilizar essas opções pra você ganhar criptomoedas no automático, tá? São várias e várias mesmo. Nesse site, você terá resultados interessantes e positivos, sem nenhum tipo de investimento, tá, pessoal? Você não precisa pagar nem investir nada pra sacar e pra ganhar nesse site, tá? Então, o link tá na descrição. Vim trazer com exclusividade mais essa plataforma, né, com provas de pagamento e tudo mais, pra que você possa acessar a partir de agora e com isso ganhar muitas criptomoedas no piloto automático. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e também ativa o sininho de notificação, tá, pessoal? Essa parte é importante, porque assim o YouTube te notifica, né, de novos conteúdos e você recebe todo o passo a passo em primeira mão. Beleza? Combinado? Grande abraço pra você, deixa o like e eu te aguardo numa próxima oportunidade.